Mas eu quero começar falando sobre o carnaval, né? Já, pessoal, em outras épocas, 2020 mesmo teve carnaval, o pessoal já estava se programando, hoje, sexta-feira, já em Mendaia, voltar só quarta à tarde ao trabalho. Mas aqui não vai ter carnaval, não tem nem clima para carnaval, né, gente? Com tantas mortes, com tanta gente sofrendo economicamente também, não tem clima. E Cuiabá, Mato Grosso como um todo, algumas cidades, aliás, todas, né? O Estado inteiro não vai ter o feriado. Mas, como a gente falou ontem, algumas festas foram liberadas no sentido, em alguns municípios privados, aí, respeitando o distanciamento, mas cabe a consciência de cada um, nesse momento também, de cada um fazer a sua parte. Então, vamos saber agora... Mas aqui em Cuiabá, aqui em Cuiabá, o que a gente já viu, né, o que a gente já viu, e, inclusive, isso daí foi cobrado pelo próprio Ministério Público, pelo próprio Ministério Público, o seguinte, na periferia não pode, na periferia não pode. Chega o poder público lá e acaba com a festa. Agora, com a turma da elite é diferente. Com a turma da elite é diferente. Agora, é o seguinte, tem comerciante aí, tem comerciante que o estabelecimento dele fica superlotado, e agora ele está dizendo, sabe o quê? Está aí, nos sites, nas redes sociais, olha, a superlotação, a aglomeração é lá na rua. É na rua. É na rua. Olha só, é brincadeira, né? É brincadeira, não é isso? Nas boates da moda, o seguinte, tem boate aí, tem Casa Noturna, que já desrespeitou as medidas de biossegurança aí duas, três, quatro vezes, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, nada, nada. Qualquer mesmo a multa, por que não chega lá, está descumprindo as medidas de biossegurança? Tem cidade agora aí, me parece que é o Rio de Janeiro. Está o seguinte, chegou lá, está tendo festa, eles confiscam o som. E aí, como é que eles vão fazer a festa? E esse empresário que foi atuado duas ou três vezes, confessou agora, ontem ou antes de ontem, que pagou propina para o policial, né? Para poder se livrar. Confessou a propina. Confessou a propina. Confessou a propina. Confessou a propina. E outra, estão divulgando abertamente carnaval clandestino nos grupos de WhatsApp. Mas na periferia não pode. Na periferia não pode, não pode. É como o caso da Isabelle, né? É. Como o caso da Isabelle, né? As menores, os outros menores, as outras menores infratoras, né? Que não têm, assim, grandes posses patrimoniais, né? Não são pessoas ricas. Cometer o ato infracional, começa, né? A cumprir lá o isolamento nas unidades sócio-educativas. Mas, mas, no caso da Isabelle, estão brigando, que ela não pode cumprir. É. Que não é para ela ficar internada numa unidade sócio-educativa. E aí, na pandemia aqui agora, nas aglomerações, é a mesma coisa. Na periferia, não pode. Agora, com a elite, o tratamento é diferente. É por isso o seguinte, é por isso que as pessoas dizem, olha, a justiça caminha, assim, bem próximo dos mais ricos, dos mais poderosos. É, são duas justiças, né? É, gente, ainda falando aí do carnaval, que não vai ter feriado em boa parte do estado, né? O tradicional feriado do carnaval, várias festas aí, várias festividades canceladas. Mas, e foram transformados os dias que seriam de carnaval em dias úteis. Mas, em nível nacional, os bancos não vão funcionar. Confira na reportagem. Com a criação de um decreto municipal que proíbe as festas de carnaval em Cuiabá, o comércio está autorizado a funcionar normalmente entre os dias 15 e 17 de fevereiro. As lojas de rua abrirão entre as 9 da manhã e 8 da noite. E as dos shoppings, a partir de 10 da manhã até as 10 da noite. Não terá nenhuma diferencial do que vem acontecendo nos últimos dias. O que tem de diferente é que neste carnaval, né, por não ter, por ter proibido as festas para não gerar aglomeração em combate à pandemia, os órgãos públicos, tanto na esfera municipal quanto estadual, cancelaram os pontos facultativos dos servidores públicos. E isso possibilitará um fluxo maior de pessoas, fazendo com que se torna viável a abertura do comércio durante esse período. Os dias que seriam ponto facultativo agora serão dias úteis. Além do decreto municipal da capital, existe também um decreto estadual. O documento proíbe em todo o estado qualquer festa ou evento comemorativo de carnaval em ambiente aberto ou fechado, promovido por iniciativa pública ou privada. A Federação Nacional dos Bancos decidiu manter o feriado bancário. Portanto, as agências ficarão fechadas nos dias 15 e 16 de fevereiro. Já na quarta-feira de cinzas, no dia 17, o expediente será a partir de meio-dia do horário local. A questão trabalhista, ela só existe o ônus, a necessidade, a obrigação de pagar hora dobrada ou extra, ou até conceder folga para o colaborador, a partir do momento que existe feriado. E no caso do carnaval, não é feriado. A única exceção pode ocorrer em alguns municípios, onde existe uma lei municipal decretando o dia como feriado. Mas, analisando o estado de Mato Grosso e até mesmo o país como um todo, são raros os casos. Certo. Então, os bancos não vão funcionar, mas o restante e o comércio é otimista, por não ter que parar. É uma grande oportunidade. Alguns segmentos afetados, claro, né? Segmentos de fantasias, enfim, adereços. Não dá para entender todo mundo, infelizmente. Isso é fato. Mas, veja bem, é uma grande oportunidade para o comércio realmente tentar resgatar aquilo que ele perdeu, de certa forma, em 2020. Perdeu e perdeu muito. Nós tivemos aí milhares de empresas fechadas em 2020 por conta exatamente da falta de condição de manter as suas contas em dia. Enfim, como é que você vai, de certa forma, por exemplo, quem aluga determinado imóvel para poder funcionar? Ficar fechado um mês, dois meses, três meses desequilibra qualquer conta, qualquer orçamento de qualquer empresa. Além disso, a questão dos funcionários, das famílias dos funcionários, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Eu já disse por várias vezes que ser empresário no nosso país, por conta da carga tributária que nós temos e da forma com que o governo geralmente trata o empresário, né? É muito difícil. É muito complicado. Ele, para a noite, antes de dormir, realmente a cabeça deve ficar a mil por conta exatamente de inúmeras preocupações, exatamente nesse sentido. Com pandemia, piora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.